Olá, pessoal! Nessa aula, nós vamos falar sobre os adjetivos. Bom, para quem não lembra o que é adjetivo, a definição de adjetivo basicamente é são palavras que caracterizam substantivos, tá? Então, essa é a definição básica do adjetivo, tanto aqui no português quanto no idioma coreano, certo? Vamos ver, então, como os adjetivos funcionam no idioma coreano. No idioma coreano, os adjetivos funcionam como se fossem verbos. Quando eu falo isso, o que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer que os adjetivos, eles podem terminar frases e eles são conjugáveis, ou seja, a gente consegue conjugar os adjetivos em tempos e formalidades. Não estou falando de feminino, masculino, de singular, plural. E sim, eu estou falando de tempos e formalidades, certo? E é por isso que, se você procurar no dicionário ou até mesmo em um tradutor, aqui eu peguei como exemplo o Google Tradutor, até o Google Tradutor entende isso. Eu coloquei aí o adjetivo bonita, tá? Só que eu coloquei aqui com um verbo de ligação, porque a tradução dos adjetivos do coreano para o português, vocês vão ver que aparece aí junto com um verbo de ligação. Para quem não lembra o que são verbos de ligação, verbo de ligação são aqueles verbos que tem como função ligar, verbo de ligação, ligar, o substantivo com o adjetivo. Por exemplo, a ara é bonita, por exemplo, né? Então, ara é o sujeito, é o substantivo, bonita é o adjetivo. Se eu falar ara bonita, não é uma frase, é só ara bonita, né? Então, para eu formar uma frase, eu preciso ter um verbo aí, que no caso é um verbo de ligação. E aqui o meu verbo de ligação é o verbo ser, certo? O verbo ser não é o único verbo de ligação, existem vários outros verbos de ligação. Mas os principais verbos de ligação usados aí na tradução de um adjetivo do coreano para o português são os adjetivos, desculpa, são os verbos, né? Ser e estar. Por isso que sempre que eu estiver traduzindo um adjetivo para vocês, vocês vão ver que geralmente eu traduzo como ser estar adjetivo. Ser estar bonita e assim por diante, certo? Bom, então voltando aqui sobre os adjetivos no idioma coreano. Como eu falei, quando a gente traduz um adjetivo do coreano para o português, no português ele aparece junto com um verbo de ligação, que nem aconteceu aqui no Google Tradutor, certo? Por quê? Porque assim eu consigo conjugar o meu adjetivo, consigo colocar ele no passado, foi bonita, estava bonita, no futuro, vai estar bonita, será bonita, no presente, é bonita e assim por diante. Como aqui no exemplo, no nosso segundo quadro, ele está conjugado no presente, aqui no presente do informal não polido, certo? Por isso que é bonita, está no presente? Arandaó, certo? E se eu tirar o verbo de ligação, o que acontece? Quando eu tiro o verbo de ligação, ele fica em uma estrutura específica, que a gente vai ver nessa aula também, certo? Então, a forma no infinitivo, veja que ele também termina em tá, assim como os verbos, certo? Verbos no infinitivo também terminam em tá. Por esse motivo, por adjetivos funcionarem como verbos, terminam frases, são conjugáveis em tempos e formalidades. Alguns lugares, ou professores, plataformas, sites, enfim, alguns lugares chamam os adjetivos de verbos de descrição, tá? Isso aí também não tá errado, mas se por acaso vocês verem que em algum lugar chamam os adjetivos de verbos de descrição, não precisa falar assim, ai, tá errado, ou a ara tá errada, nenhum dos dois, tá? Os dois estão corretos, beleza? Então, vamos aí recapitular, relembrar como é a ordem padrão de uma frase no coreano. Uma frase simples, né? Seria sujeito, objeto, verbo. O verbo a gente pode substituir pelo ser ou não ser, certo? Que não são verbos de verdade, mas funcionam como um, né? Recapitulando aqui, a ordem padrão de uma frase é sujeito, objeto e verbo, certo? O verbo, ele pode ser substituído por ser ou não ser, certo? Esses dois não são verbos de verdade, mas funcionam como um, ou seja, podem terminar frases e são conjugáveis em tempo e formalidades. Além de ser substituído por ser ou não ser, o verbo pode ser substituído também por um adjetivo, certo? O adjetivo geralmente não tem um objeto, por isso aqui eu não coloquei, certo? Mas se por acaso tiver, a gente vai ter, só que a gente não vai usar a partícula de objeto, certo? Essa é a única diferença aí, é um detalhe, ok? Então, dependendo do tipo, né, da tradução, etc., a gente até pode entender que tem um objeto, né? A gente entende como se estivesse aí, só que não é um objeto, que nem um objeto de verbo que a gente usa com a partícula de objeto, certo? Então, por isso aqui eu nem contei ele, tá? Então, se for uma frase com adjetivo, nós temos sujeito e o adjetivo, se o adjetivo estiver terminando a frase, certo? Quando o adjetivo terminar uma frase, ele precisa ser conjugado, né? A gente não pode deixar ele no infinitivo. Mas, como eu conjugo ele? Eu conjugo ele da mesma forma que eu conjugo os verbos, certo? Como eu conjugo os adjetivos? Eu conjugo os adjetivos assim como eu conjugo os verbos, certo? Eu conjugo aí as regularidades, os adjetivos regulares e os adjetivos irregulares. E tudo depende aí do nosso sufixo, certo? Então, vamos lá. Quando um adjetivo fica no final de uma frase, como ele se comporta? Vamos pegar um exemplo aqui com o adjetivo A minha frase é 제 친구는 예뻐요 제, meu, minha, meus, minhas, é a abreviação de 저, eu no polido, né? Com a partícula de posse 의 저의, 저의, abreviado 제, certo? Então, meu, minha, meus, minhas 친구, amigo ou amiga No idioma coreano, geralmente, a gente não tem diferenciação de gênero, certo? Então, geralmente, eu diferencio pelo contexto ou quando eu especifico com a palavra homem, mulher ou gênero da pessoa, né? Então, eu entendo que é o amigo, homem ou amiga, mulher usando palavras desse gênero junto à palavra amigo, amiga, certo? Então, a princípio, a maioria das palavras aí não tem diferenciação de gênero Então, meu amigo ou minha amiga Partícula 는, certo? 예, 보여요 Lembra que eu falei os adjetivos no idioma coreano para o português quando traduzidos dessa forma, né? Geralmente, eles mostram um verbo de ligação que eu falei que geralmente eu ia traduzir como ser, estar e o adjetivo Então, o adjetivo 예, 부탁 aqui, eu traduzo como ser, estar bonito Ser, estar bonita Então, a gente, novamente, mesmo com adjetivos a gente não tem diferenciação de gênero Só que esse adjetivo em específico, a gente tem um porém aqui Para objetos, crianças ou animais, não importa o gênero, certo? Porque no coreano a gente não tem a porta, a janela, o dedo Não, não tem esse gênero, não tem masculino e feminino nos substantivos Então, para objetos, crianças, animais, tanto faz usar e epudar, independente do gênero aí da criança ou do animal, certo? Mas, quando nós usamos esse adjetivo para falar do rosto, da aparência das pessoas, né? A gente usa geralmente como bonita, linda para mulheres ou para homens com feição afeminada, certo? Por estar usando esse adjetivo e epudá e epóiô Eu provavelmente estou falando sobre uma amiga mulher, certo? A não ser que eu tenha um contexto e eu esteja falando assim Tem um amigo meu que ele tem uma feição muito afeminada Ele é muito bonito usando e epóiô, aí sim, né? Tudo bem Mas, como a gente não tem um contexto aqui, eu provavelmente, né? Eu entenderia aí que chingu é uma mulher, é uma amiga mulher, certo? Então, chê chingu, minha amiga, é bonita, certo? Então, veja que eu não falo minha amiga bonita Eu falo que minha amiga é bonita Porque o adjetivo está terminando a minha frase, certo? E epudá é um adjetivo irregular, irregular de ı, certo? Bom, vamos lá Vejam que eu estou usando a partícula não para o sujeito, certo? Meu amigo, minha amiga, é bonita, é o sujeito Mas, o que acontece se eu mudasse a partícula de tópico Para a partícula de sujeito? Não pela partícula cá O que muda na minha frase? Mudar um pouquinho do sentido, tá? Se eu falar chê chingu nan yeppoyu Eu estou focando aí no fato dessa pessoa, né? Desse meu amigo ser bonito Ou da minha amiga ser bonita O foco está no ser bonito, ser bonita Mas, se eu falar chê chingu ga yeppoyu Eu estou destacando quem é bonita O foco não é ser bonita O foco é quem é bonita O foco está no sujeito, certo? Então, isso mudaria aí o sentido da minha frase, certo? No português, a gente geralmente não tem essa diferença, né? Na frase Mas, a gente tem a diferença no tom da voz Minha amiga é bonita A minha amiga é bonita Então, veja que a minha frase não mudou Mas, mudou o meu tom de voz aí, certo? Vamos lá, seguindo em frente Uma outra frase usando o adjetivo no final de frase Dessa vez, o adjetivo Pal gata Pal gata, vamos lá Pal gata é um adjetivo irregular, certo? Por isso que ele muda aí de uma forma um pouco assim Não muito lógica, né? Mas é porque ele é um irregular, tá? Vamos ver o que significa E este esta Por que este esta? Porque no português a gente tem gênero, né? Nos substantivos Mas no coreano não Então, se for um substantivo feminino No português Eu traduziria no português Como esta Substantivo, certo? Se fosse um substantivo masculino no português Eu traduziria como este E o substantivo Só que como no coreano a gente não tem isso de gênero Este esta Depende aí da tradução do português, certo? No coreano, tanto faz Um ou outro É a mesma coisa Os dois são i, certo? Então, esta O que? Sawa Maçã Esta maçã Nen Partícula Pal gê-yu Pal gê-yu É o adjetivo Ser estar vermelho Ser estar vermelha Novamente não tem diferenciação de gênero, certo? Então Esta maçã é vermelha Beleza Uma coisa aqui Nem todas as cores tem um adjetivo, tá? Eu não falo assim Esta maçã é verde Usando um adjetivo ser verde Eu usaria a palavra cor verde E usaria o ser I-yu, tá? Então, cuidado Nem toda cor tem o seu adjetivo, certo? Mas vermelha é um dos que tem, beleza? Então Esta maçã é vermelha, certo? Vamos ver Novamente eu usei a partícula Nen aqui, certo? O que mudaria na minha frase se eu trocasse a partícula Nen de tópico pela partícula Ga de sujeito? I-sha-wa-na-n par gê-yu Esta maçã é vermelha I-sha-wa-ga par gê-yu Então Quando eu falo I-sha-wa-na-n par gê-yu O meu foco é No fato desta maçã ser vermelha Esta maçã é vermelha Ser vermelha é meu foco Mas se eu falar I-sha-wa-ga par gê-yu O meu foco tá Quem é vermelha? É esta maçã que é vermelha Ou é aquela maçã que é vermelha? Não é aquela maçã É esta maçã que é vermelha Então muda aí o foco da minha frase, certo? Novamente no português a minha frase não muda Esta maçã é vermelha Esta maçã é vermelha Então a frase não muda Mas muda meu tom de voz, certo? Esta maçã é vermelha Esta maçã é vermelha Certo? Vamos lá Uma próxima frase agora com o adjetivo Pissada Que-o-se-n-pissá-yo Que-o-se-n-pissá-yo Vamos ver o que significa Que- esse ou essa Aquela hora foi este ou esta O que tá perto do falante Esse ou essa é o que tá perto do ouvinte O que tá perto de você, certo? Então que- esse é essa O- roupa Essa roupa aí na sua mão aí do seu lado Pissá-yo Que-o-se-n-pissá-yo Pissá-yo Pissada Ser, estar, caro, cara Certo? Então essa roupa é cara, certo? Bom, novamente O que mudaria na minha frase se eu trocasse a partícula E-n-n pela partícula I-ga Partícula de tópico pela partícula de sujeito O que vocês acham? Novamente No português a minha frase não muda Mas muda o tom, certo? E muda o foco Que-o-sen-pissá-yo O foco tá no fato dessa roupa ser cara, certo? Que-o-shi-pissá-yo O foco tá Quem, o que é caro? É esta roupa na minha mão? Não É essa roupa na sua mão, certo? Então, essa roupa é cara Essa roupa é cara Veja que a frase não muda Mas muda o meu tom de voz, certo? Geralmente é isso que muda quando a gente coloca A partícula I-ga no lugar de E-n-n ou ao contrário, certo? Vamos lá Mais uma frase com aditivo Dessa vez aditivo 높다 저 건물은 높아요 Vamos ver o que significa 저 건물은 높아요? 저, aquele, aquela 건물 Prédio, edifício 높아요 Ser, estar, alto Então, aquele prédio Aquele edifício É alto, certo? Novamente Como muda a minha frase Se eu trocasse a partícula? 저 건물은 높아요 Aquele prédio É alto 저 건물이 높아요 Aquele prédio É alto Aquele prédio É alto, certo? Então, muda aí O foco da minha frase E no português Não muda a frase em si Mas muda o meu tom de voz, certo? Vamos lá Mais uma frase Dessa vez com o aditivo 춥다 오늘 날씨가 추워요 오늘 날씨가 추워요 오늘, hoje 날씨 Tempo Não tempo de horas Tempo de ambiente Clima, né? E 추워요 É um aditivo irregular Aditivo 춥다 Ser, estar frio Por que que eu coloquei Ambiente entre parênteses? Não é o frio de A água está fria Não, tá? É o frio de Estar frio Certo? Do ambiente Então, 오늘 날씨가 O tempo de hoje Quando tem duas palavras Uma na frente da outra Uma atrás da outra O substantivo que vem antes Caracteriza o que vem depois Certo? Então, o tempo De hoje Certo? 오늘 날씨가 추워요 O tempo de hoje Está frio Certo? Por que que não é O tempo de hoje É frio, né? Por que? Porque a gente tá falando do hoje Certo? Então, o tempo de hoje está frio Certo? Bom, agora vamos tentar formar uma frase negativa usando o adjetivo 예쁘다 Vamos lá 저 옷은 안 예뻐요 저 옷은 예쁘지 않아요 Assim como os verbos O adjetivo eu posso colocar no negativo também Ou eu coloco 안 Na frente do adjetivo conjugado Ou eu coloco 지 안 다 Depois da Depois da radical do adjetivo Certo? A radical é a raiz Ou seja, é o adjetivo É o adjetivo, né? No infinitivo Menos o 다 Certo? Certo? Então, 저 옷은 안 예뻐요 저 옷은 예쁘지 않아요 Certo? 저 옷은 안 예뻐요 Ou 저 옷은 예쁘지 않아요 Ambos Não é cara Assim como os verbos Eu consigo colocar o adjetivo Pissada No negativo Ou colocando o não na frente do adjetivo conjugado Ou colocando 지 안 다 Depois da radical Sem se esquecer de conjugar 우 안 다 Certo? Mas, pegando aquela frase 저 옷은 안 비싸요 저 옷은 비싸지 않아요 Aquela roupa não é cara Vamos ver como podemos elaborar mais essa nossa frase 이 옷은 안 비싸요 Esta roupa não é cara 이 옷은 안 비싸요 Esta roupa não é cara 이 옷은 사요 사다 É o adjetivo Ser estar barato Eu posso, né? Falar uma frase negativa E depois corrigir essa frase Falar o que é, então Se não é caro Então, o que é? Ah, é barato Esta roupa é barata Certo? Um outro exemplo Eu posso falar assim Esta roupa não é cara Então, qual roupa é cara? Eu posso mudar isso também Certo? 이 옷은 안 비싸요 Esta roupa não é cara Aquela roupa é cara Então, veja que, nessa vez 이 옷은 안 비싸요 저 옷이 비싸요 Aquela roupa é cara Certo? Então, veja que aqui eu estou usando a partícula de sujeito Para destacar Qual roupa é cara, então? Se esta roupa não é Certo? Vamos lá Mais uma frase com o adjetivo no negativo Dessa vez o adjetivo 그다 Ara의 손은 안 거요 Ara의 손은 크지 않아요 Vamos ver o que significa 손 significa mão E 거요 é do adjetivo irregular 그다 Que significa ser, estar grande Então, a mão da ara Ara의 손은 Usando a partícula 의 de posse, né? Então, a mão da ara Não é grande Ou 크지 않아요 Posso colocar o não na frente do adjetivo conjugado Ou, depois da radical, conjugando o 안다 Certo? Então, ara의 손은 안 거요 A mão da ara não é grande Certo? Como podemos elaborar mais essa nossa frase? Ara의 손은 크지 않아요 A mão da ara não é grande A mão da ara não é grande A mão da ara não é grande A mão da ara é pequena Certo? Um outro exemplo De como elaborar mais essa nossa frase Ara의 손은 크지 않아요 A mão da ara não é grande Nam준의 손이 커요 A mão de 남준 É grande Certo? E novamente, eu uso a partícula i Porque eu estou destacando A mão de quem É o que que é grande Se a mão da ara não é grande A mão de 남준 Que é grande Certo? Nam준 Nome pessoal Nome próprio, né? Nome de gente Então, acabamos de ver o adjetivo Quando ele fica no final de uma frase Certo? Quando ele fica no final de uma frase A gente usa com um verbo de ligação Certo? Agora, eu vou mostrar para vocês Como o adjetivo fica na frente de um substantivo Certo? Por que ele fica na frente de um substantivo? Para caracterizar um substantivo Certo? Vamos voltar lá nos nossos quadrinhos No início dessa aula Vamos lá Então, veja aqui Quando eu coloco no final de uma frase Ou quando eu coloco ele no infinitivo Eu uso ele com um verbo de ligação Certo? Mas se eu não colocar o verbo de ligação No tradutor Ele entende que o adjetivo Está nessa estrutura Que eu estou mostrando aqui para vocês Essa estrutura aqui Certo? Essas estruturas são diferentes? Não São todas iguais Certo? São todas estruturas iguais Todos esses sufixos são iguais São certos São corretos Depende aí do professor Da plataforma Do site Do material que vai te ensinar Certo? Eu uso o primeiro Eu costumo usar o primeiro Qual que é a diferença? O que que tem essa barra? Por que que é nian? Por que que é un? Ou por que que é o un com un entre parênteses? Vou explicar para vocês Se a radical do meu adjetivo terminar em consoante Eu uso un Se for no primeiro sufixo Eu uso tudo até mesmo o que está dentro do parênteses E como a consoante não fica sozinha A consoante fica no patim Na posição de patim Como nenhuma consoante fica sozinha Nian fica na posição de patim de u Certo? Daí nós temos un E se a radical terminar em vogal Eu não uso o que está entre parênteses Eu não uso u Eu uso somente o nian Certo? Então vou mostrar aqui para vocês os exemplos Primeiro exemplo 작다 Ser, estar, pequeno, pequena Como a minha radical termina em consoante Eu uso un 작은 E outro exemplo 똑똑하다 Ser inteligente Né? Ser inteligente Como 똑똑하 Termina em vogal Eu uso 똑똑한 Certo? Lembrem-se Lembrem-se No coreano Nenhuma consoante Ou vogal Fica sozinha Certo? Se em alguma estrutura Não só essa Porque em outras estruturas Aparece bastante assim Se uma consoante Estiver sozinha É porque ela vai entrar em posição de patim Ou seja, vai entrar para baixo Da sílaba anterior Certo? Que aqui no caso Está sendo a nossa radical A radical do nosso aditivo Beleza? Então tá Vou explicar agora um pouquinho melhor Sobre o que o aditivo faz na frente de um substantivo Se eu falar para vocês Minha amiga é bonita Nesse caso Como eu estou falando É bonita Eu vou ter que usar o aditivo no final de uma frase Certo? Esse é o meu foco Mas se eu falar assim A minha amiga bonita Foi ao mercado Eu falei Amiga bonita Não Amiga é bonita Certo? Portanto Se eu falar dessa forma Um substantivo Diretamente com o aditivo Eu uso essa estrutura Quando estiver no presente Certo? Então esse sufixo A gente usa somente no presente Para o passado É um sufixo diferente Para o futuro É um sufixo diferente Certo? Então esse sufixo É somente para o presente Bom E uma outra forma Que a gente pode traduzir o aditivo Quando ele estiver nessa estrutura É usar o verbo de ligação Continua usando o verbo de ligação Só que com o que Minha amiga bonita foi ao mercado Amiga bonita Eu usaria o aditivo Nessa estrutura Certo? O aditivo na frente do substantivo Na frente da palavra amiga Certo? No idioma coreano Mas essa mesma frase Eu poderia falar da seguinte forma Minha amiga Que é bonita Foi ao mercado Então eu uso o verbo de ligação É bonita Mas eu também tenho que usar o que na frente Certo? Então quando o aditivo no idioma coreano Está nessa estrutura Ele fica na frente de um substantivo E quando a gente traduz o aditivo com o substantivo Para o português A gente tem o substantivo junto com o aditivo Sem nada entre eles Ou o substantivo que Um verbo de ligação e o substantivo Certo? Então quando o aditivo fica nessa estrutura No idioma coreano A posição dele é na frente do substantivo Certo? Porque ele precisa caracterizar o que vem depois Não o que vem antes E quando eu traduzo isso em português Eu tenho o substantivo e o aditivo Diretamente sem nada entre eles Ou o substantivo que Um verbo de ligação e o aditivo Certo? Amiga bonita Ou Amiga que É bonita Certo? Isso pode acontecer no presente Mas acontece principalmente no passado E no futuro Certo? Porque eu não posso falar assim A amiga bonitou Foi ao mercado Isso não existe Mas eu posso falar A amiga que era bonita Foi ao mercado Isso existe Certo? Então quando eu coloco esse que Com o verbo de ligação Com o aditivo Com o aditivo Eu geralmente uso pro passado e pro futuro Mas eu também posso usar pro presente Certo? Bom, vamos ver os exemplos Pra facilitar um pouco, né? Vamos formar uma frase Com o aditivo Nalcin하다 Nesse sufixo aí Nessa estrutura Tá? Então vamos lá Vamos ver o que significa Nalcinada Significa ser, estar, magro Ou ser, estar, magra Certo? Novamente não tem diferenciação de gênero Chingu nós sabemos que é amigo ou amiga Certo? Ka Partícula de sujeito Matu Mercado É Partícula de lugar E Ka-yu do verbo Ka-da Ir Certo? Então Oner Hoje Né? Partícula an Tô falando que hoje Alguma coisa vai acontecer O que que vai acontecer? Nalcinan chingu ga Matu e ga Nalcinan chingu Ser, estar, magro Amigo Amigo magro Ou amiga magra Certo? Mas isso aí eu posso também traduzir como O amigo que é magro A amiga que é magra Certo? E ambos estão corretos Beleza? Então quando o adjetivo estiver nessa estrutura No idioma coreano ele vem na frente do substantivo que ele caracteriza E no português Eu coloco o substantivo e o adjetivo Sem nada entre eles Ou O substantivo Um que O ser Ou qualquer outro verbo de ligação E o adjetivo Certo? Então hoje O amigo magro Ou O amigo que é magro Vai para o mercado Certo? Mais um exemplo Agora com o adjetivo Pissada 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 Pissan oshi Pissada Nós vimos que é ser Estar caro Certo? O roupa E o pawiu Nós vimos que pode ser ser estar bonito ou ser estar bonita Certo? Novamente Ser estar caro Roupa É uma roupa cara Certo? Ou uma roupa que É Cara A roupa que é cara É bonita Certo? A roupa que é cara é bonita. Vejam que dessa vez eu usei a partícula i, a partícula de sujeito, porque eu estou destacando o sujeito. O que mudaria se eu trocasse a partícula de sujeito pela partícula de tópico? Nesse caso, eu teria aqui e o que muda na minha frase? Eu estou destacando qual roupa é bonita. Eu tenho a roupa cara e a roupa barata. E eu estou falando que a roupa cara é bonita. A roupa barata, nem tanto. Mas se eu falar Eu estou generalizando. Eu estou falando que as roupas caras são bonitas. Todas as roupas caras, estou generalizando. Todas as roupas caras são bonitas. É isso que eu estou falando, certo? Portanto, tem que cuidar com a partícula i, às vezes, certo? Portanto, a gente precisa cuidar com a nossa partícula, certo? Por esses motivos. Só que, dependendo do contexto, mesmo que você troque a partícula de sujeito pela partícula de tópico, não ia ter grandes problemas. Porque, pelo contexto, a pessoa vai entender qual que é o seu intuito, o que você estava querendo dizer para ela, certo? Seguindo em frente, vamos ver mais uma frase, só que dessa vez com o adjetivo Balgata, nessa estrutura. Vamos lá. Balgata é um adjetivo irregular, certo? Balgan, saquaga, magissoyu. Magissoyu significa ser, estar gostoso, ser, estar delicioso, certo? Magita. Então, para agata, nós vimos que é o adjetivo ser, estar vermelho, né? Então, saquaga, maçã. A maçã vermelha é gostosa, né? Mas eu também posso falar, a maçã que é vermelha é gostosa, certo? E ambos estão corretos, beleza? E eu posso também traduzir como a maçã vermelha está gostosa, tá? Ou a maçã que é vermelha está gostosa, ao invés de é gostosa, certo? Depende do contexto. Como o sentido da minha frase mudaria se a partícula de sujeito, 가, fosse substituída pela partícula de tópico, 는? Balgan, saquaga, magissoyu. Balgan, saquaga, magissoyu. Balgan, saquaga, magissoyu. Então, significa que a maçã vermelha é gostosa. Mas se eu falar aqui, Balgan, saquaga, magissoyu, eu estou generalizando. A maçã vermelha, as maçãs vermelhas, maçã vermelha é gostosa, certo? Então, eu acabo generalizando quando eu uso a partícula de tópico. Por quê? Porque o meu foco aí está no fato de ser gostoso, e não o que é gostoso, certo? Vamos ver como podemos elaborar mais essa nossa frase. Balgan, saquaga, magissoyu. A maçã vermelha é gostosa. Dessa vez, é a partícula 는. Já explico por quê. Noran, saquaga, magissoyu. Noran, saquaga, magissoyu. Vamos ver. Noran é do adjetivo norata, também irregular, que significa serestar amarelo, serestar amarela. E magissoyu é do adjetivo magissoyu. Magissoyu. Ruim, de sabor, tá? Não estar gostoso, certo? Então, vamos lá. Balgan, saquaga, magissoyu. A maçã vermelha é gostosa. Noran, saquaga, magissoyu. A maçã amarela não é gostosa. Por que eu não usei a partícula de sujeito? Por que eu não usei a partícula iga? Porque aqui eu estou usando a partícula 는 para mostrar, para expressar aí uma ideia de relatividade. A maçã vermelha em relação à maçã amarela, certo? Vamos formular agora uma frase com o adjetivo notá novamente nessa estrutura. Então, o prédio alto é Uriapae, como o prédio do nosso pai, certo? Partícula e, partícula e, de posse, certo? Então, é o prédio do nosso pai. Lembrando aqui que o coreano, ele tem o costume de falar nosso, né? Ao invés de falar meu pai, fala nosso pai, certo? E apesar de Uri ser o pronome pessoal, nós, eu posso usar também no sentido de nosso, nossa, nossos, nossas, certo? Vamos lá, mais uma frase, última frase dessa vez com o adjetivo DOUGHDA 저는 더운 날씨를 싫어해요 저는 더운 날씨를 싫어해요 더운, 덥다, ser estar quente, de ambiente Cuidado, não é água quente é o tempo quente, o clima quente, certo? Então, 덥다, ser estar quente 날씨, de tempo, não de horário de tempo, de clima, certo? E 싫어해요, do verbo 싫어하다, não gostar 저는, eu, não gosto 싫어해요, do que? 더운 날씨 tempo, quente ou tempo, que é quente, certo? Então, é isso, pessoal Hoje, nós vimos duas formas que o adjetivo funciona, né? Um adjetivo no presente Ele pode terminar uma frase como se fosse um verbo, né? Por isso que muitos lugares chamam ele de verbo de descrição ou ele pode ficar na frente do substantivo e quando ele fica na frente do substantivo no presente a gente pode usar o adjetivo em si sem nada, sem nenhum verbo de ligação ou a gente pode usar o quê e o verbo de ligação, certo? Isso foi o que nós vimos nessa aula Não esqueçam de revisar bastante de praticar bastante e não se esqueçam também de me seguir e seguir a Cultive nas redes sociais Anjong!